Eu não troco a minha vida de pescador piraguara Pois a vida da cidade com a minha não se compara Eles vivem em palacete, eu não rancho de taquara Olha a galerinha Sai na tilapinha aqui, já tem uma ali que eu peguei Peguei duas de uma vez pessoal, um nessa vara e um nessa junto assim Um ascapuleu Boa hein, boa boa Olha a galera Mostra ai Mostra ai Ei macacão Jogou o speech cast Pegou o treino speech cast Ih lasqueira Que noite pessoal Peguei uns 40 metros Pele a barranca do rio Faço um monte de coibada Ei macacão Pai essa meta pessoal, eu vou perder essa Nossa, essa agora foi de verdade Olha a galerinha, olha o que Cadê o passagem agora? Não vou perder não Pera ai Olha lá Olha lá, não se acertou Olha aí galera Olha aí, pera ai Olha lá mano Que top Vai e pega Vai Aí meus amigos Oh Filma aqui Ô Luiz, é a sua Matadeira hein Top mano, top Essa ai foi top É a sua que você me mandou Luiz Show Solto de novo na água Pra depois pescar de vara Sou pescador caprichoso O que acho mais gostoso É a vida do Piracuara